Alô rapaziada, quero ver todo mundo grudado na cintura da moleque, hein? Não deixa ela escapar! Música Gruda, gruda, quero ver você mexer e quero ver você gruda! Gruda, gruda, gruda! Quero ver você mexer e quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, rala, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Tudo que você quer? Tudo bem, estamos felizes, estamos todos lá, estamos juntos Tudo bem, todas as residências, compartilham tudo E é bem Valéry? Você te gosta bem aqui? Ah sim, eu me gosto muito L'ambiante com as residências Com as residências, tudo se passa bem Tudo se passa bem Tudo se passa bem, como a família Então, cada vez que você vai ao trabalho no matin, é com joia? Sim, com joia Eu passei muito tempo aqui Cheio eu, eu estou aqui Você tem a chance, então, de ver seu trabalho Sim Ok, obrigado, Mazuba Obrigado, adeus